O município de Geminiano, que fica a cerca de 18 quilômetros daqui de Picos, completa hoje 29 anos de emancipação política. E para comemorar, a TV Cidade Verde preparou uma reportagem especial que conta um pouco da história da cidade vizinha. Vamos conferir. O nome de povoado Varzinha saiu de cena para dar lugar à cidade de Geminiano, que homenageia quem tanto lutou pelo povo deste lugar. Hoje, Joaquim relembra com muita alegria o legado do bisavô. A família chegou por volta de 1800, onde chegou o Geminiano Gonçalves Guimarães, junto com seus filhos. E daí, o Joaquim Gonçalves Guimarães, que era o filho mais velho, inclusive morreu com 100 anos em 2002, 101 havia, aliás. E aí, foi se implantando, foi começando a doar os terrenos aqui. E aí, foi crescendo, né? O vereador Netinho, como é conhecido, menciona o que o local representa para ele. E hoje, eu me sinto feliz por essa data de 29 anos. Me sinto orgulho de ter o sangue de Geminiano, de ser bisneto dele. Seu Francisco é pai de Joaquim, e assim como o avô, fez muitas doações de terra para quem precisava. Geminiano é assinato aos 74 anos, ele fala do orgulho de ser filho desta terra. Eu acho que foi a grande vontade que o meu pai fez, e está sentando em Natal, o nome do meu bisavô. Aí, parabéns que o nome do meu avô é o nome da cidade. A gente fica muito satisfeita, claro, de ser. Você é feliz morando aqui? Sou feliz, graças a Deus, tenho muita felicidade por causa de ser. O processo de municipalização começou em 1989. Cortada pela BR-407, a cidade de Geminiano se desmembrou de Picos em 26 de janeiro de 1994, quando o então governador da época, Freitas Neto, sancionou a lei de número 4680, determinando a criação do município. Tony Borges foi o segundo prefeito da cidade por oito anos. Mas, antes de se tornar gestor, ele contribuiu com o processo de emancipação do município. A emancipação de Geminiano remonta à década de 1990, exatamente no início da década, quando nós deflagramos esse movimento que envolveu todas as lideranças políticas do município, sem nenhuma exceção, e toda a população. E com aquele sonho, aquele desejo enorme de se emancipar, politicamente falando, criar aqui um novo município e estabelecer aqui as condições de infraestrutura necessárias para melhorar a vida do povo. E, claro, não tem como falar de Geminiano e não citar o tradicional 7 de setembro, que reúne pessoas de toda a região. Aqui tem os festejos, tem as festas da Sala Aparecida, tem as festas que tem o aniversário da cidade, tem o tradicional festa do Piseiro, e o 7 de setembro que é o mais falado de todos. Então, eu gosto de estar sempre participando. Demais o Geminiano. Cidade muito boa, acolhedora, gente muito boa. Quem mora por aqui não troca esse lugar por nenhum outro. Estou orgulhosa de morar por aqui. Eu nasci aqui e me criei aqui, casei, já tenho meus filhos, tudo aqui, tudo lá no redor, que é onde meu avô nasceu, meus bisavôs também. Então, assim, vamos dizer, uma mãe que acolheu nós aqui, e hoje nós estamos aqui nessa pequena cidade, uma cidade cheia de gente boa, né, que todo mundo conhece, todo mundo quase da família. Eu adoro aqui. Orgulhosos, o Geminianense celebra um aniversário de 29 anos da querida cidade, que possui pouco mais de 5 mil habitantes. Apenas para abenizar, dizer do orgulho de a gente estar comemorando 29 anos, uma cidade jovem, mas que nos deixou muito felizes de poder participar dessa história. Eu aproveito em sejo para me congratular com todos os munícipes, todos os geminianenses, pela passagem de mais um aniversário de sua emancipação política, que representa o marco histórico de uma povoação que alcançou sua emancipação, que cresce e se desenvolve a cada dia. Vejo parabéns à nossa cidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.